Mas com a coragem de dizer que dentro da justiça tem gente muito boa, mas tem gente muito mal carada, de má fé. E essas pessoas não merecem ser juízes. Essas pessoas que não têm vocação para ser um ser superior dentro de uma instituição que precisa de seres acima da média, nós precisamos um dia pensar, meu caro Renato Rameiro, como reformar isso.